Estou verdadeiramente surpreendido e encantado, porque todos os anos temos esta experiência e de ano para ano há novidades. De ano para ano, do ponto de vista de avanços científicos e tecnológicos, vai-se mais longe. A capacidade de cada ramo das Forças Armadas produzir aquilo que é fundamental para cumprir das suas missões, não é comprar, também compra, não é produzir, é espantoso. E avançando o domínio dos drones, por exemplo, o domínio do apoio nos incêndios, com meios cada vez mais sofisticados da prevenção, de conhecimento da situação no território, de informação, a situação do país é exatamente a mesma que era esta manhã. Isto é, um dia de Portugal muito participado, um dia de Portugal muito caloroso, uma participação nas Forças Armadas magnífica, mas eu estou de tal maneira entusiasmado com aquilo que vi nas Forças Armadas e acho isso tão importante para o dia de Portugal, até pelas forças que temos destacadas aí pelo mundo, que com perspectiva histórica, se me permita, há que distinguir aquilo que é fundamental e é estrutural, daquilo que é conjuntural, que é instantâneo. E essas críticas devem ser encaradas com naturalidade, como disse João Galemba? Aqui estamos numa naturalidade estrutural. Um instantâneo é instantâneo, a seguir a um instante há outros instantes, há tantos instantes e na vida, nas Forças Armadas não há ramos, não há ramos, há ramos vivos. Ramos vivos.